É o vilão dos fluxo, te levando pro Mandelão D-Gay D-Cobit, só manda Yes I love you, oh yeah Just tonight is, we be young Oh yeah, just tonight is, we be gay Tava tranquilo lá no baile, fumando base A dela pediu pra dar uns dois Toma, fuma aí, me mama depois 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 Cheira que é nervosa, cheira que é nervosa Da ração de capa roda tcheca Na cabeça da minha piroca Cheira que é nervosa Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Empurra, empurra, empurra Que eu sou puta Empurra, empurra, empurra Que eu sou puta Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Empurra, empurra, empurra Que eu sou puta E que é que é o bicho? Sabe, man Yes, I love you Oh, yeah That's too good We be good Love you Oh, yeah That's too good We be good Love you Oh, yeah That's too good We be good Love you Oh, yeah That's too good We be good